Hoje é dia de variedade e vamos mais a um vlog de aniversário e dessa vez é dado o dia. Então eu já vou malhar, porque eu não fui ontem. E eu vou começar o meu dia malhando. Ontem eu fui dormir quase duas da manhã, fazendo as coisas do aniversário dela, quer dizer, depois do banho e tal. E aí, gente, meu dia vai começar assim. Então até daqui a pouco que vão começar a chegar as coisinhas do aniversário da Luda. Gente, eu tô numa correria. O Diego tá lá em casa com as meninas e eu tô tendo que sair pra comprar pão de cachorro quente, descendo com as bebidas, pra já ir gelando, descendo com os salgadinhos, com caixa dos doces. Gente, tá uma confusão. Por que que eu não sou doida, sacanagem? Mas no final vai dar certo. Depois de muito rodar, consegui achar o pão. Aí eu encomendei e vou ter que voltar, né, gente? Pelo amor de Deus, porque só tinha 40 e poucos pães. E aí, o que que acontece? Eu encomendei mais pão, porque não tinha. E eu vou ter que voltar, ou seja, não estou livre da rua. Já cheguei em casa, tá um vento. Olha isso. Tô na cozinha, tá ventando muito. E eu não fiz almoço, que não vai dar tempo. E aí, gente, olha isso, que lindo. É o salgadinho da festa, né? Mas a gente vai comer que lindos. Gente, pizzazinha e mini hamburguinho. É a Thaisa quem faz. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, porque realmente é maravilhoso o salgado dela. E ela tem toda a equipe também, que vai na festa. Tem também não só salgados, e tem outro tipo de comida. Agora eu vou me deliciar, gente, que eu tô passando mal de fome. Não posso nem ficar muito tempo aqui. Esse mini hamburguinho, Diego. Vem, Isabela. Tá bom? Prova, ó. Nossa, muito bom. Mostra dentro. Cara, é muito bom. Tem essa pizzazinha também. A gente agora vai começar a montar as embalagens. Isso tudo aqui, ó. Gente, o mar de embalagens. Diego tá fazendo de churros. E a gente tá comendo. Oi? Isabela ajudando. A gente comendo, ó. Muito maravilhoso. Passando um ketchupzinho. E vambora. Bom, gente, eu consegui botar a Duda pra dormir um pouco. Diego ainda está aqui nas embalagens, ó. Do cachorro quente dos churros. Churros. Aqui tem mais, gente. De pipoca e tal. Aqui, gente, as lembrancinhas. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Tudo que tem dentro. Essa necessária é linda. Vou deixar o Instagram da pessoa que faz aqui. E aí tem mochilinha. Tem sacolinha. Eu gostei muito de necessária. E no outro vídeo eu falo o porquê. E tudo que tem aqui dentro, gente, até adulto vai querer levar isso aqui. Não é essas que tem embala, essas coisas. É muito diferente mesmo. Olha aqui que chegou também. Os suspiros de pirulito. Aqueles transparentes. Depois eu vou mostrar pra vocês na festa melhor. Todas eu vou deixar no Instagram, tá, gente? Ah, Marcela, você tá deixando Instagram. Porque é coisa boa. Quando é coisa ruim, eu não boto, não. Porque depois é o meu nome que tá em jogo. A Rafaela, que sempre faz os docinhos. Oi! Oi! Sempre faz os docinhos da Duda, da Bela. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Duda também faz, gente. Olha isso. Que lindo. Tudo do bolinho fofo. Tudo maravilhoso. Também eu vou mostrar pra vocês lá na mesa direitinho. Vou botar o Instagram da galera. Olha também. Vou deixar o Instagram da Jéssica. Olha que lindo. Olha, gente, que maravilhoso. Esses cupcakes. Dá vontade de guardar. Olha isso, gente. Que perfeito. Que perfeição. Vocês vão ficar de boa kit aberta. Olha isso, gente. Que lindo. O bolo vai ser surpresa. Quem fez foi o Marcel. Gente, sempre é assim. Ou o docinho o Marcel faz, ou a Rafa. Ou é o contrário. Dessa vez, foi o Marcel que fez o bolo e a Rafa fez os docinhos todos da festa. Aqueles docinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor, tá, gente? É porque eu tô numa correria aqui danada. Porque tá só eu e o Diego aqui fazendo as coisas. Então, ainda tem que descer uma porção de coisa e tal. Ah, olha isso. Que lindo. Eu fiz ontem. E fiz um vídeo pra próxima terça sobre isso. Falei, cara, eu vou fazer centro de mesa. E o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Ai, amei. Olha que lindo. Peguei esse panelão da minha mãe. O que que eu faço? Eu pego tomate e cebola, gente, pra fazer cachorro quente de festa. E coloco aqui e dou uma refogada. Aqui eu bati cebola e tomate. E aí depois eu coloco o molho de tomate. Fica uma delícia, assim. Ó, gente, como é que fica bonito. Eu bati a cebola e o tomate. E depois eu coloquei dois molhos de tomate. Eu usei esse aqui. Que eu acho muito gostoso. Botei um pouquinho de sal. E corto a salsicha assim, ó. Tá vendo? E é isso. Agora eu vou tapar e deixar aqui cozinhar. Quem acudou? Quem acudou? Quem acudou? Quem acudou? Vão tomar baninho? Tá ventando muito, né? Essa aqui, ó. A festa já tá iniciando montada. E tá ficando bonita, hein? Tá falando que vai chover, mas tomara que não chova. Gente, acabei de me maquiar. O tempo tá meio estranho. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui, hein? Olha como é que tá o tempo, gente. Deu uma virada total. Olha as nuvens. Ia começar a chover bem na hora do aniversário. E aí começou a falar agora que vai chover às 10. Tomara então que chova às 10. Ou que nem chova. Porque a festa é assim. No salão de festa aí, na churrasqueira. Então acaba que a pessoa que sai do salão e for pra churrasqueira vai pegar chuva. Eu vou começar a arrumar as meninas agora. Ainda falta descer com algumas coisas. Eu vou até ligar lá pro salão pra saber se eles estão precisando de alguma coisa. Com as embalagens. Com os brindes, né? Pras crianças. Mochilinha da Duda. E com esse negócio aqui. Que é o centro de mesa. Olha que lindo, gente. Eu achei muito bonito. Alô, quem é que está animado aí? Eu. Vamos começar a se arrumar? Sim. Ó, então vamos lá. Essa é de quem? De Bolo e Fofi. É da Duda. Ah, é? E a sua? Que linda. Cadê? Deixa eu ver. Cacetada. Vamos se arrumar então? Sim. Ei, Bolo Fofi. É bonita dessa. Isabela é linda e dudinha. É maravilha. Mas eu também. Bolo Fofi. Seu só eu e Isabela? Isabela tá ali na piscina de bolinha. Eu amo esses docinhos. Olha ali. Esse docinho de ferreiro rochê é coisa de doido. Instagram da Rafa. Hum, hum. Onde é que lindo? Preparada pra primeira festa sua, meu amor? Gente, acabou que tá meio frio. Mudei a minha roupa totalmente. Botei uma jaquetinha. A Duda também, ó. Não vai dar muito pra ver a roupa de bolo fofo. Botei uma jaquetinha nela. E é isso. Agora a gente tá indo lá pra primeira festinha da Dudinha. Gente, eu vou mostrar agora a mesa, né? Que ainda não mostrei. Olha esse bolo. Olha o bolo. Que lindo. Olha que lindo esses biscoitos aqui, gente. Olha esse aqui. Olha o algodão doce. Já terminou tudo. Terminou tudo? Olha lá. Deixa eu filmar o algodão doce, gente. O algodão doce é a sensação, né, Júnior? É, é verdade. Telefone. Olha isso, gente. Que legal. Você escolhe aqui, né, Júnior? Os sabores. Ele vai tirar foto. O Emanuel, aquelas assim, já tô fazendo a propaganda. E é isso, gente. É isso, tô aqui. Ai, que legal. Olha isso, que maneiro. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Ela já pegou, né, Júnior? Júnior, não deixa, não deixa. Essa aqui é a Mariana. Aqui é a Mariana. Aonde eu vou, a minha irmã tá na fila. Sai fora. Rosi, não dá não. Essa daqui tá comendo tudo. Nem eu comi. Todo mundo que era dos fornecedores lá direto tava achando que eu era você e tava falando comigo. Ah, olha, senhora, gente. Ah, obrigada. Ó, gente, churinho. Eu quero um churro, deixa eu ver. Eu nunca comi, eu vou comer pela primeira vez. As pessoas falam assim pra mim. Oi, aqui o presente da Bela, parabéns. Quem que tá fazendo isso? Pessoas que eu nunca vi na vida. Magda só na pipoca, tem essa criança aqui, ó. Magda. Eu estou tentando desvendar o meu sobrinho. De lado, os dois estão idênticos, Magda, não tá? Não. A pipoquinha tá gostosa, a pipoquinha é da Rose. Que é ozinho já tá aí, deixa eu provar. Não é? Muito bom. Aquela rocinha. Hum. Uma meio temperadinha. Ai, não é isso. Gente, olha isso aqui, Magda, Juliana. Você acha isso legal, Magda? Essa curteza? Gostoso, não é? Magda não defende, não. A pernilha da Magda é da minha calça. Ih, a gente tá de quintas, Magda. Coleção da minha irmã. De quintas. Vamos ver o seu. Estamos de quintas. O cupom é Marcela. Eu e Magda. Magda, o cupom é Marcela. Ô, Juliana, eu já posso vender com o meu cupom? Pode. Ah, tá. Ó, gente. Tinha chegado o carrinho daquela ali, ó. Aquela ali mesmo, ó. Ela tinha falado pra trazer o carrinho. E só agora que ela trouxe o picolé. Safada. Ó, gente. Aqui o picolé. Aí a galera se serve. A melhor coisa que tem, né? Olha que lindo. Olha que lindo. Aí você vê o picolé que você quer. Esse aqui é uma delícia. Queijo com goiabada. Ai, aquelas assim que já botam na cara, né? Ai. Chegou até que enfim. Essa daqui eu encontrei na academia hoje. A gente tava malhando pra comer agora. Tá vendo? Gente, o pão de queijo tá enlouquecendo com as crianças. Cada um pega numa perna dele. Vamos, filha. Rapidão. Ai, meu Deus. Depois me dá uma batatinha aí, pô. Gente, olha como é que ficou lindo a embalagem. Essa galera aqui é a minha família. E Dudinha. Que vontade de jogar você lá no alto. Pô, quem dera se eu fosse criança de novo. Ai, não aguento mais não. Né, avó? E Melinha? Você que vai jogar ele no alto agora. E vem cantar com a gente essa canção. Eu quero ouvir. E o que é essa? Tintu. Tinta segura, DJ segura. O abraço, o abraço, o abraço. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Parabéns, Duda. Uma salva de palmas para a Duda, porque ela merece. Agora vai o parabéns, o bolo pouco já estaria. Isabela, Duda. Eu, eu. Essa tem isqueiro ainda. Isqueiro, o quê? Todo mundo que tá aqui é porque tem importância pra gente. E eu agradeço a presença em cada um de vocês. Que obrigado aí, velho. Gente, eu tenho que avisar das palmas, sensacional. Parabéns pra você. E nessa data. Querida. E muitas felicidades. Devozamos o seu. Acelerou. Parabéns, Duda. Parabéns, Duda. Pelo seu. Pai, Deus. Saúde, paz. Seja a vontade. A Duda já foi a bênção. Suada. O que o senhor já derramou. Seu amor. Derrama. Ei. Quem ama a Duda Barbarulha. Uuuuh. O saco da Duda Ferra. Uuuuh. Olha a Liginha garotinha ali. Só botando o cupcake. Olha o cupcake que eu estou comendo os bolos. Que delícia, né? Comer o bolo, filha. Tava muito bom. Todo mundo só no bolo. Sérgio, a Martinha, meu pai. Que honra. Minha avó. Cara, esse bolo está perfeito. Olha a quantidade de recheio. O Marcelo e o Ivan ali, ó. Só no celular. Monique, safada, não veio. Veja aqui, arrasa corações. Tem o de calabresa deles também. Maravilhoso. Esse kibe aqui é coisa de outro mundo. Esse aqui é minha caixa para levar para casa. Olha o estado que a gente está. Olha, como é que a Bia? Quero você ir dar tchau. Tchau. Dali tá dar tchau. Tchau. Olha o meu estado. Olha as crianças lá atrás, gente. Deixa eu falar com elas e já volto. Só para acabar esse beijo. Está na hora de dormir, não? Quem vai dormir aí? Não, não, não. Isso aí. Então, bora. Todo mundo dormindo. Dá tchau. 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 Gente, ó. A melhor equipe da vida é essa aqui. Todas as festas depois de dar a Isabela, só vai dar a eles. A melhor coisa que tem é simpatia, paz e amor, sacanagem. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Muito obrigada. Com essa equipe maravilhosa, a festa não tinha como ficar ruim. Obrigada pelo carinho. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.